Eu vou destruir a Cleópatra pelo que ela fez. Temos um problema imediato pra lidar. O que sobrou, Bayek? Diz uma coisa que sobrou pra nós. Se o há, o resto da nossa terra, não podemos parar. Ainda temos que achar quem matou o remo. Sim, não podemos fracassar. Faz muito tempo. Guardas à frente! Outra pilha de corpos vai mostrar a que viemos. Faz muito tempo que a gente não passava mais do que alguns dias juntos. Muito? Parece que foram distantes. E aí, eu vou destruir! Apenas! Não é só! E não movere! Chega aqui, Mojó. Tua em luz, proibir Oh 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 Oou Oou fã 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 Ela já entrou e eu estou aqui. Os guardas vão procurar pela gente aqui. Apolodoro? Não, não. Vamos?! Vamos! Então vamos! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Seu povo está em perigo. Vão, agora! Que você descanse, Apolodoro, na casa de Hades. O Leão Flavius. Acho que o fim do jogo está bem próximo. E lá vamos nós voltar aonde tudo começou. Siuá. Silêncio total. Até os animais. O vilarejo foi atingido por alguma doença? Flavius, aquele traidor, fez isso. Já era para a gente ter arrancado as tripas dele faz tempo. Vamos até a câmara. Soldados romanos. Devem ser do Flavius. Vamos embora. Passar por eles. Devem ser do Flavius. Com ela me ajudando, fica bem menos complicado. Nossa, o que esses caras fizeram aqui? Nossa, os animais, cara. Tudo, olha. As pessoas agonizando na rua. Que horrível. Nossa, o boi, puxa vida. Olha, camelo. Meu Deus, cara. Dizimaram a cidade. Foi tudo obra do Flavius. Ele trouxe o César e os romanos para cá. Com a intenção de conseguir poder. Confiamos nele. Fomos tolos. Agora nós vamos entrar nessa fortaleza aqui. Vamos atacar o tal do Flavius. E você? E tu! E dava-vos in consumacionem! Malaquia! Malaquia! Muitos guardas, comporte-se amor. Ela só não subiu porque o cara atacou a gente mesmo. Vamos lá, para facilitar a nossa vida. Tem que sabotar aquilo ali. Nossa, tem poucos guardas. Tem muitos guardas, tem poucos. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O cara que eu tenho que matar está ali, né? Só tenho que ir até a câmera Deixa eu ver se tem mais algum Se alguém quiser chamar reforços Já tem armadilha pronta ali Não, não, não Feche isso Apertadinho igual o buraco da sua mãe E aí, Hockmoldo Vibus, ad auxilium, ad uiva O cara está envenenado Eu estou vendo ali Essa minha arma faz o que mesmo? Ela dá vida em eliminação Beleza É, mas as minhas duas armas mais fortes São as que eu estou usando agora Então eu vou continuar usando E aí, Hockmoldo E aí, Hockmoldo Vamos lá, me ajuda Eu pego um, você pega o outro A câmera está abrindo A câmera está abrindo, protejam-se Olha, a câmera Pelo grande deus Amon Está abrindo Cuidado Cuidado Não sabemos o que tem dentro Vamos descobrir o que aconteceu Bayek Isso é um sonho? Nós entramos no Duarte Quem poderia imaginar um lugar desses? Homem nenhum devia chegar tão perto dos deuses Quem criou isso? Foram os deuses mesmo? A história da humanidade está aqui Bayek Bayek É o Épsifal Ah, meu Sene Sua vida aqui neste deserto terminou Tiraram meu maior amigo de mim Temos que correr até o Flavius Não Não podemos deixar ele aqui Ele merece um funeral decente Pode ir, Bayek Estou com você O Épsifal não sabia nada sobre a Ordem Eles não tinham razão para matá-lo O Flavius arrancou o coração dele para me dizer uma coisa Foi ele quem matou o Kemo Meu amor Vamos nos vingar Aqui, aqui já são os egípcios que estão aqui Não são mais os romanos Bayek Você achou o pobre Épsifal? Eu vi o que aconteceu Foi horrível Chefes romanos entraram na câmara do templo O Septimius e o Flavius Tinham objetos que abriram a câmara como uma ação divina Épsifal tentou impedir os dois Mas eles agrediram ele Quando entraram na câmara Apareceu um fogo azul Fugi, mas foi inútil Todos no vilarejo Perderam consciência e caíram como bonecos Eles destruíram Silwa Eles devem morrer Precisam dar um fim nisso Bayek Aya Vocês tem a força e o apoio das orações de todo o vilarejo Vamos deixar o Épsifal descansar Depois Buscaremos justiça Foda Provavelmente eu faço uns upgrades no meu personagem Faço umas missões secundárias Até ir pro Flavius Ou vou direto no Flavius Não sei ainda Deixe os embalsamadores chegarem Oramos para que Anubis aceite este ornamento No lugar de seu coração Para que Épsifal ande livre nos campos de Junco Épsifal, velho amigo Épsifal, onde está você agora, meu amigo? Vagando nos campos de Junco? Animais Usando a necrópole de Corvil É por isso que ficou desse jeito Oh! Vovô, eu senti sua falta. Queria que você pudesse ter conhecido o que amou. Hepzifah, velho amigo. É uma honra. Olha aí, espada de Hepzifah. Item lendário, hein? Deixa eu dar uma olhada. Em chamas, taxa de aceto quítico, adrenalina em acerto. Dano de aceto de taxa de vida e eliminação. Acho que eu vou usar as duas espadas. Alguns aldeões capturaram um soldado romano e interrogaram ele. O Flávios foi para Sirene. E o Septimius para Alexandria. Vou matar o Flávios. Tem uma fazenda na fronteira de Sirene. Alguém pode ter visto o Flávios passar por lá. Já eu... Vou cortar e tirar o coração do Septimius. Sinto que aonde quer que vamos, a tragédia nos segue. Talvez devêssemos nos conformar. É difícil. Não quero abandonar tudo, mas... Toda vez que penso em você, penso em Kemal. E em tudo o que perdemos. Eu também. Então agora, a morte nos guiará. Adeus, Aya. Então, para matar o Chacal é com a Aya. Para matar o Leão é com o Bayek. Certo? Vingança por Pideranth. Trabalhador desaparecido. O que eu quero é... Eu tenho que vir aqui na cidade, mas eu quero vender e coisar minhas armas. Deve ser por aqui. Vou, Roque daia, mas eu vou já presentar num Mico. Tavaando Network próximo aqui. Onde foi? 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 É, aos poucos estão voltando as coisas, então na verdade todo mundo não morreu, as pessoas estavam dormindo, por assim dizer. Aqui não tem, será um ferreiro? Não é possível. Não tem um ferreirozinho? Eu tenho que ir a pé, quer dizer, eu tenho que descobrir essa região, sem problema. Então eu vou dar uma navega, uma cavalgada aqui e volto na próxima gameplay com provavelmente a última ou penúltima missão do jogo, o leão, certo? Então vamos lá dar uma cavalgada aqui, relaxada, valeu, abraço. E até o próximo vídeo. Ea, eia! Onde eu vejo o páscoo? 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 Oh Vingança por Kadonashi? Pode ser, está aqui pertinho, vamos lá. Isso foi agora, algum jogador acabou de morrer aqui. Isso não é nada normal. Vingança por Kadonashi? Vingança por Kadonashi?